Não existe um pecado mais vergonhoso do que enganar alguém que acreditou em você. A confiança é um tesouro precioso, e quando alguém deposita sua fé e crença em você, é uma honra que deve ser valorizada. Enganar alguém que confiou em você é um ato de traição que não deve ser subestimado. A honestidade e a integridade são virtudes fundamentais em qualquer relação. Quando traímos a confiança de alguém, causamos dor, mágoa e cicatrizes que podem durar uma vida inteira. A vergonha que sentimos por enganar alguém que acreditou em nós é um lembrete de que o respeito pela confiança alheia deve ser uma prioridade em nossas ações. Portanto, proteja e valorize a confiança que as pessoas depositam em você, porque é uma das coisas mais valiosas que alguém pode oferecer. A honestidade é o alicerce de relacionamentos sólidos e duradouros. Repito, não existe um pecado mais vergonhoso do que enganar alguém que acreditou em você. A confiança é um tesouro precioso, e a confiança é um tesouro precioso. A confiança é um tesouro precioso, e a confiança é um tesouro precioso. Obrigado.